Caraca! Meu Deus que efeito 3D é lindo! Caraca galera! Caraca que efeito 3D é esse! Nossa! Nossa! É tipo o fantasma sendo sugado o Peck Se for perceber no filme, ele sugam o fantasma O efeito é meio que puxando o fantasma para trás Que da hora! Caraca, galera Eu não sou de pedir não, mas esse vídeo merece like Fala galera, quem fala é o Peck Começando aqui mais um vídeo minigame Junto com o moço Mike Fala aí o moço Mike Junto com o moço Mike E bom galera, no vídeo hoje a gente vai estar jogando um minigame Muito da hora e muito épico, mas muito épico mesmo Que se chama Rollercoaster No caso, é montanha-russa essa tradução para o português Mas não é mais ou menos isso, né moço? Explica um pouco mais já que você entende mais Sim galera, é tipo um minigame baseado em montanha-russa Sobre os caças-fantasmas, que é muito divertido Que a gente meio que tem que matar os fantasmas Através de um percurso de tiro de trem Só que é muito divertido galera Sim, tem vários efeitos, tem mobs diferentes Eles utilizam efeitos de tela, assim, que fica muito da hora É muito legal galera, é muito legal mesmo Como vocês podem ver pelo começo do vídeo Tem um exemplo que a gente colocou aí Vale seu like, é um minigame muito interessante E pinta na descrição do vídeo se você quiser jogar Ok? E bora pro vídeo então Então bora, bora Bora Beleza galera, vai começar a partida Vamos ver a Mike A gente tem um objetivo, o objetivo da nossa vida aqui Consegui ganhar Vamos ganhar Mike Por favor, eu tô chorando de emoção Eu tô chorando galera Caraca galera Eu gosto de caçar um taz Eu também E é muito legal E outra, a gente tá tentando gravar esse minigame Há bilhões de anos, então, ó, bora lá A gente tem que matar os mobs Vem cá, vem cá Eu posso falar o que aconteceu comigo? Galera, a gente tentou entrar Aconteceu um problema Sabem que todo mundo tá no kart E eu dei um problema no meu Minecraft E eu apareci fora do kart galera E eu fiquei de a pé no mapa Eu fui lá e bagunçou o semi-headstone E tudo e vinguei E eu não consegui entrar na sala Ou seja, a gente tá tentando gravar faz horas Literalmente horas Então bora ver o que vai acontecer A gente não sabe o que acontece Mas vamos ver Esse aqui, esse minigame aqui É um dos melhores que eu vi em toda a minha vida Sim, sinceramente É um minigame muito divertido né Sim, é um dos melhores que você vê Ó, já matou Ó, o Mike já matou um mob já Bora matar Nossa galera, é muito foda Bastante Ó, já matamos um Mike Vamo lá, vamo lá, Mike Vamo lá Tô descendo, tô descendo Vou apertar até F5 Pra eu ver nesse carrinho Nossa Você tem medo de apertar F5 De algum problema Mata a ser de aranha Ó, aqui atrás apareceu A ser de aranha Ai, meu Deus, meu Deus Nossa, mata, mata, mata Nossa, o Fred fez uma cara Você viu? Eu vi, ele ficou bravo com a gente Desculpa, Fred Você é louco Me perdoa, Fred Olha o carro Ali meu carro Meu carro é mais bonito que eu entrei ali Bora lá, a gente tá na cidade agora Protegendo a cidade A gente vai entrar aqui na prefeitura Na prefeitura Salvar o prefeito Prefeito Prefeitura Nós somos gols Nossa, um cavalão Nossa, um cavalão Mata o cavalão Que cavalão tinha vista não Primeiro mês Opa E já chegamos na sala Meu Deus, sala do prefeito Sala, Harry Potter Olha o Harry Potter Moçando ali no canto Matendo Ai, meu Deus do céu Vamo ver quem mata mais mob ali Quem mata mais ladrão Ladrão não Ladrão não Mais monstro Ladrão Mata estranho Nossa, tá ganhando hein Matou seis Aqui o cara é bom de mira Não é se você apertar com o lado esquerdo do mouse Dá um zoom Sério? Olha que da hora Percebi isso agora Tá trocando livro aqui na lateral Que bizarro Você quer um biscoito? Aqui é um biscoito Tá, eu vou jogar um biscoito pra você Obrigado Caraca, mas que da hora Nossa Nossa, eu sou o Zinho do Superman Meu Deus, querido Onde está o olho dele? Nossa, eu estou tirando Eu estou tirando tudo quanto é lugar Não estou nem vendo Também estou vendo não Estou vendo nada não Galera, eu ouvi dizer Que o roller coaster Esse minigame tem vários estilos Que mudam com a feição e tal Com o estilo de jogo Tipo, deixando esse Enderman Só com o olho roxo aparecendo Olha o hotel todo sujo De gosma, Mike De gosma, de fantasma Sim Meu Deus Sim, tipo É uma sala toda escura Só com o olho do Enderman brilhando Nossa, dá medo Dá um feeling muito legal, né? Atira naquele negócio ali Naquele quadro Atira Quebrei, quebrei, quebrei Que vez é que lá? Não sei Tipo, tem quatro bolinhas nos quadros Então, acho que quebrar lá É um easter egg Cadê o Zinho do Superman De mim? Estou no elevador, Mike Estamos do outro lado aqui Olha, olha Que da hora Tipo, o elevador Da Disney Que pula e cai Cara, fica muito bom Esse mini-game Sinceramente, muito bom Nossa, muito bom, mesmo É difícil jogar Mas depende na descrição Olha, olha Caraca, tá cheio de gosma, de fantasma Aqui tem fantasma Nossa Que aquela mulher tá na frente? É corrida agora? Ah, é cotas, mulher Brinks Não sei Deve ser linha de trilha Eu tô matando ninguém, galera Não sou bala, não Sou bala, não Eu já matei 21, galera Você tá vingando Matei Além Que eu tô com o homem aqui Não vai descer o homem, não Cadê o senhor? Tô voltando, tô voltando pra você Voltei Bate 10 Olha essa bruxa Meu Deus do céu Nossa, você parou de novo Meu senhor Olha, eu tô indo o cara pro lado Eu tô te vendo, Mike Tô te vendo Vamos matando esse monta aí Meu Deus Você matou muito 26 já Tudo bem, tudo bem Vou jogar um biscoito bem aqui pra você pegar Pega, pega, pega O que que é? Eu tô com fome no meio do negócio? Você quer ajudar a ter que me alimentar? Você cansou? Você tem uma atestão Nossa não Vamos no canso Nossa, eu matei mil ali Matei mil Nossa, eu matei um monte Mas já tô com 33 37 Caraca, tá indo muito bem Nossa Vou bater o recorde desse negócio aqui Nossa, que da hora Os personagens de casa fantasa O Bill Murray Esse aqui são os caras dos Ghostbusters? Sim Olha que fera É que eu não vi É o cinema Mona Lisa Tipo, eles escolhendo pra gente Olha, pra você ver Ah, eles tem aquele efeito, né? Qual que é o Bill Murray? Sabe o que é o Bill Murray? Não Acho que é o último ali, ó Ah, eu já vi ele no filme Zumbilante Zumbilante? Sim Querido E a gente tá andando em trilha A gente tá andando em... Eita, agora que eu me toquei Que negócio bonito A gente não tava andando em trilha A gente tava andando aquele negócio de grade Que da hora Caramba Eu tô emocionado Eu entendi Cara, isso aqui é o maior main game do mundo Não sei Olha isso Olha isso Que feeling da hora Mike Assala piscando com os zumbis Meu Deus Piscando no urban na lenda Nossa, é verdade Tinha um episódio no urban na lenda Que a gente tava no hospital Abandonado E ele fazia esse mesmo sistema Sim, ainda teve programa desse sistema Não foi fácil Não, a gente sabia Não A gente teve que ver vídeos de command block De command block Isso, senhora Meu senhor Eu até virei pra trás Meu Deus, é muito divertido Galera, joga esse minigame Eu recomendo muito É muito divertido Jogar com os amigos Sinceramente Olha isso Meu Deus, Mike Caraca, que da hora Caraca Nossa Isso aqui que é terror Tô brincando É terror mesmo Tô com medo Eu não tenho medo de um atleta Mas tenho medo desse tempo Nossa, eu chorei Eu jogo no atleta, galera Você nunca jogou atleta Nossa, Mike Eu tô indo muito Eu já matei 60 mobs Eu matei só 33 Mas você tá virando Você vem último Bem pra trás Agora você já Deu uma contornada Eu tenho que passar aqui não Eu tenho que ficar aí Ele falou pra Ele disse que é pra olhar Totalmente pra cima Totalmente pra cima Nossa Caraca Desvia Nossa, Mike Não, não para de olhar pra cima Só olhar pra cima Que da hora Olha o olho Caiu, caiu, caiu Ai, essa Samara Nossa, essa Samara Olha o tipo o prédio A gente tá descendo o prédio Que da hora Olha isso, Mike Tem tipo uma coisa ali Um símbolo Que foda Olha isso Tá caindo o prédio, Mike Nossa Que da hora Caraca, você olhando Muito pra cima Muda muito Caramba, que da hora Pão parar de na praça Eu acho que já Ixi, Mike Tem Enderman Nossa, eu chamo Enderman Que zonhão Nossa Caraca, galera Esse lugar é muito bom Muito, né Nossa, agora o negócio é louco Nossa, agora eu tô começando a marcar Agora eu peguei a manha Agora Passei a quilombo A gente tem um cara da polícia Meu Deus Nossa, o sirene fica brilhando Olha que da hora Olha que massa Caraca, galera Sinceramente Eu não sei se eu falei isso A gente já falou isso bilhões de vezes Mas é muito bem feito Esse Enderman Joga aí pra vocês ver, galera Vocês vão ver que Nossa, é muito bom E não, a gente não tá sendo pago Pra falar isso, não Tá, não Eu queria Eu também queria, galera Se quiser pagar Não é pra falar Um trem desse Não é que você paga Caraca, sai de um homem Sai de um homem, tu é um bom lugar Nossa, aquele homem Meu Deus, o homem tá correndo Mata ele Mata ele Consegui matar o homem Olha ele correndo lá atrás Mata ele Mata ele Mata aquele homem Mata aquele homem Mata aquele homem Mata aquele homem Mata aquele fantasma Mata aquele fantasma Mossa, olha pra cá Olha pra cá Olha pra cá Eita Tirei uma foto Tirei uma foto Tirei Ah, é muito bom Meu Deus Espera aí, acabou? Acabou já Acabou não Pera aí Acabou Ai Danger Ah, perigo Perigo, perigo Caramba Nossa, cai no prédio Caraca, o peixe tá desabando Caraca, o peixe tá desabando Caraca, o peixe não tem um Meu Deus, o que é esse Matamos Sombão Caraca Vou ajudar o prédio a cair mais rápido Esse prédio não cai logo uma vez Quando o server bugou Eu vim até aqui de a pé Você vê que é aqui de a pé? Eu vim até aqui nessa parte Que não dá pra passar Quer ver? Essa parte Não dá pra passar, ó Essa aqui agora, ó Da frente Nossa 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 Caraca Caraca, um jumbi gigante flutuando Mata, mata, mata Matamos já, matamos já Meu Deus Tem que esse bicho que eu esqueci o nome? Blaze Blaze Caraca, cara Caraca, cara Nossa, aquilo não passou Aquilo não passou, ah não Meu Deus Ui, passou, passou Foi embora Mata, mata, mata Matei Ah, é a cara de um cara Ah, ué Esses monstros não é o cara do Michelin, não? Eu acho que é Pneu Michelin Pneu Michelin Ah lá, não é não? É mesmo Será que vocês tem o que eles fazem? Tipo, Monalisa Não sei se chama Monalisa Tipo, todo lugar que você olha Ele tá olhando pra você Você percebeu? Sim, ele fica acompanhando, né? Sim É tipo a luz antiótica, galera E se não me engano Os cartazes pra chamar a galera pra segunda guerra mundial nos Estados Unidos Eles tinham esse sistema Era o cara apontando, né? Sim, era o... Não sei Esqueci o seu nome que é véi Tio San? Tio San? Tio San Ganhamos? Claro que ganhamos A gente é bom Stand for her lunch Ganhamos Oi Mike, aquele cara lá Fui na frente, socorro Mike, eu tô... Oi, Mike, eu tô aqui Mike, oi, moço Oi Bom? Bom Mike, aquele cara lá atrás, não é aquele cara famoso lá do Ghostbusters? Ah, o Bill Mower, sim Que é? Só apareceu ele Ah, nós tá dentro do raio laser Caraca, nós tá tipo dentro do raio gama deles, eu acho Ah, a gente ia tipo a bala? É, que tipo, você viu? Tá saindo a arma deles, esse negócio Ah, que da hora Tem uma história que dá pra perceber aí Mas a gente tá pensando muito, não Tá, não A bala vai aí Nossa, bateu no peito dele, Mike Sério? Caraca Meu Deus, que efeito 3D lindo Caraca, galera Caraca, efeito 3D esse Nossa Meu Deus, que perfeito É tipo o fantasma sendo sugado, Peck Se for perceber no filme, eles sugam o fantasma Tipo, o efeito é meio que puxando o fantasma para trás Que da hora Caraca, galera Eu não sou de pedir não, mas esse vídeo merece like Meu Deus, que épico Foi muito épico Caraca Que aconteceu agora? Oi Ah não Fogo da gente fez isso quer dizer que acabou Não quero não Vai acabar isso aí não Acabou não, acabou não Isso Matar esse monstro Mato foguete Ah nem, acabou, galera Acabou? E tu falou Não, não tá Não, Peck, eu não disse isso não Galera, galera, volta Eu não disse isso não Nossa, bem, o que você falou que acabou? Eu não falo, você também falou Eu falei, meu Deus, eu falei também Ah não, adeus Você sobreviveu aos Ray Busters Espere o último carrinho, por favor Galera, foi muito bom lutar com você Senhora Panda Senhora Jazz Senhora Mike Foi muito bom E galera, o miniguinho vai ficando por aqui O vídeo vai ficando por aqui Foi muito bom esse vídeo Meu Deus Não é o fim? Não é o fim? Não é o fim Quer dizer que esse negócio não Vai ter o dois Ah, vai ter o caramba Que da hora Mas então, galera A gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Lembrando que esse miniguinho É dificilmente difícil de entrar Porque tem muita sala bugada Como vocês podem ver Tem tudo restarting aqui No caso, agora São duas da manhã A gente tá gravando Porque é complicado demais Pra tentar gravar isso aqui A gente tá lutando faz horas Faz dias na verdade E tal E, bom O vídeo vai ficando por aqui O IP tá na descrição do vídeo Ok, tentem jogar Eu sei que é complicado Mas vale a pena É uma experiência legal É tipo, é sempre a mesma coisa Eu acho que não tem como morrer, né moço? Sim, não tem como morrer, não É sempre a mesma coisa Mas, tipo, todas as coisas Vale a pena Porque é muito legal Sim, é bem É muito divertido É muito É tipo um entretenimento Não sei, não tipo um minigame Que você tem aquela coisa Ah, se eu morrer Eu sou ficar vivo e tal Sei lá, você se diverte Você se diverte, sim É muito bom Sim, mas então é isso, galera Até o próximo vídeo Que vai ter vários hoje Falou! Falou, galera!